A Gênero Zé! Alô meu povo de Chão de Cruz! Quem tá solteiro dá um gritão aí! Bora, Duduzinho! Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Oração acelerada, aliança chegou Igreja lotada E o padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente E fala E só que tá solteiro, canta aí! Quá, quá, quá! Yeah! Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Caí da cama com o celular tocando Vai! Sonhei! Sonhei que tava me casando E agordei no desespero Vida de cansado é boa Só pega pra dissolver Tem alguém contra essa união aqui presente E fala E fala Agora eu falo isso e pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Caí da cama com o celular Tem torcida do esporte aí, vem! Então conta Então conta Sonhei que tá Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Sonhei que tá Sonhei que tava me casando E agordei no desespero Vida de cansado é boa Vai! Sonhei que tá Vida de cansado é boa Roça aí, vai da nada, vai! Chebra! Vai! Eita, pô! Vida de cansado é boa Só pega pra mim solteiro DJ, Dinho Estrela o CD Cacheiro Eric Fala o som Os lins, o flash Estourou, papai! Eita, rapaz! Cadê o gritão das mulheres solteiras? Tem mulher solteira aí, tem! Alô, Gê, meu filho! Tamo junto! Isso agora é pra todos Os homens de família Que tá marcando a presença aqui, viu? O mundo gira O cara é cachaceiro hoje Mas amanhã o cara pode ser homem de família, não Vamos lá, depende da mulher, né, meu filho? Vamos lá, cuida! DJ Dinho A mídia de São Lourenço Sonhei Você Agora minha vida acredita Nunca acreditei Amor, a primeira vez Vai! Até você aparecer Do nada E arrancar Me agachar Seu beijo de batom Até você aparecer Do nada Quem diria que durava Agora até tirei os pontos E quem me viu Se visse hoje na acreditaria Troquei a noite pelo dia Troquei o bagulho pra agora Só só perderia Tirei oar E o mau, a segunda-feita E o galle de São Lourenço E o café de São Lourenço Chorei Você Agora minha vida Acredita, nunca acreditei Amor a primeira vista Até você Aparecer Do nada, me arrancar Me agachar, seu beijo de batom Até você aparecer Do nada Quem diria que do carro Agora até tirei o som Canta aí, canta aí, canta aí Fiquei fininho Se viciou, não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite E quem me viu Se viciou Troquei o bar Agora essa só perderia Que o cachaceiro Virou homem de família Isso acontece Olha aqui Bola Fiona Vamos beber meu filho Vamos lá Cuida Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Se a moça do café Não demorasse tanto Pra me dar o troço Se eu não tivesse Despedido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu Estou de novo Estou de novo Fala, irmão Agathe essa ali Se eu não tivesse Atalhaçado Aquela hora Do sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu Estou vaidoso Eu não teria Te encontrado Eu não teria Me apaixonado Mas Acontecer Foi mais forte que eu E você Quero que eu Faça um café Aqui mesmo na rua Era pra ser Espedido o Mênis Aí aquele abraço Tamo junto Vem dia no lugar O Senhor Se eu não tivesse Atalhaçado Aquela hora Do sinal vermelho Eu não parasse Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu Estou vaidoso Eu não teria DJ Dinho A mídia de São Lourenço Eu não teria Me apaixonado Mas Acontecer Foi mais forte que eu E você Quer que eu Faça um café Ou passa Minha vida Se enganchar Na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser Agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar E tem hora Eu disse Eu disse Que eu Faça um café Ou passa Minha vida Aqui mesmo na rua Era pra ser Agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar E tem hora Vai aqui, vai aqui A Lofiona Cuida aí Ser feliz Não custa A carne Se você Tá do lado Eu me sigo Também Você sempre Me ganha Amanhã Que mistério Você Arrumei a mala Mais de uma semana Só focar No seu Chama Eu Dito Você Sem meu Estado Já tô Namorando Antes de você Aceitar Já te assumir No prazo O que na vida Ninguém fez Você fez Em menos de um mês Você te ama Eu não sei Mas quero O que na vida Ninguém fez Você fez Em menos de um mês Ser feliz Não custa Se você Tá do lado Eu me sinto Também Você sempre Me ganha Amanhã Que mistério Você tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só focar Você me chamar Mudei meu estado Já tô Namorando Antes de você Aceitar E o que na vida Ninguém fez Você fez Em menos de um mês Você te ama Eu não sei Mas quero E o que na vida Ninguém fez Você fez Em menos de um mês Cuida Ainda Daqui a pouco Tem meu parceiro Wallace Salles E o meu parceiro Samurai Aí viu Samurai Vai ser o Calton. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém sei lá por si. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria avó. É sobre dançar na chuva divina que cai sobre nós. É saber se sentir infinito. O universo tão baixo e bonito é saber sonhar. Então fazer valer a fé. Cada verso daquele poema sempre apresenta. Luiz Henrique Divulgações. Esse sim é moral. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortalecer. É sempre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode entender qual seria a graça do mundo. Se fosse assim. Por isso eu prefiro sorrir. E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E se sobre cada momento o sorriso vai se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera. Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Porque quando menos se espera. Segura teu filho no colo. Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. E a vida entra em bala pra ser. E a gente é só passageiro prestes a passe. E a vida entra em bala pra ser. 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 Segura teu filho no cor Sorria e abraça os teus pais Enquanto estão aqui E a vida é trem, bala, passeio E a gente é só passageiro Pesquisa a partir Para de mandar mensagem carinhosa Com o brilho da dor só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assunto pra me elogiar Para de se preocupar com meus sabentos A vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo E se eu gostar E aí você me aceita Na vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo E o beijo da gente me iniciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é o amor Você sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é o amor DJ Dinho Para de se preocupar com meus sabentos Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita Na vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me iniciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é o amor Você sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é o amor Glorou 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 Eita gente, queria agradecer Só sofre de amor Que não tem dinheiro pra beber nessa porra Vamos beber Cuida aí, neguinho, vai Segundo Aonde foi parar Os seus risos Já são quase da manhã Daqui a pouco milhão, sim Será que tem como a bolsa? Vai Bastinho, aí Sempre tá bom, mas as paredes têm ouvidos E o que era pra ser escondido Já que não é mais Canta aí, Sônia Cruz! No amador da Recife DJ Dinho, a mídia de São Lourenço A gente faz amor gostoso de novo E no amador da Recife Fazer e engajar o humor Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo, de novo É uma da brega do Pernambuco! Aonde foi parar Os seus risos Já são quase da manhã Daqui a pouco Daqui a pouco, daqui a pouco liga o sim Será que é galega? Bati, 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 bati E vai, bati, ai, vai, vai Sem que tá bom, mas as paredes têm ouvidos Aí fala o som, obrigado, meu filho Você é o cara, né? Fala o som do Pernambuco, é nóis Tamo junto! Vamos! Vamos acordar desse pé Fazer e engajar o humor Enquanto eles são indo trabalhar Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral! Estou no meu filho Vamos acordar desse pé Fazer e engajar o humor A gente faz amor gostoso De novo, de novo, de novo Puta, neguinho, vai, vai, vai Busca a nossa Mais uma estourada no Pernambuco Só quem tá solteiro vai cantar comigo aí Isso aí, vai E o mundo girou, 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 girou E você roubou Olha ela Sou fã das voltas que o mundo dá Diz aí, diz aí, diz aí Por mais que o tempo passe o mundo gira A tua saudade vai continuar Desaparei E vem cá pra outra Suas mentiras Amar o teu sorriso Hoje prefiro ver De tanto apanhar o coração Aprender A se afastar de quem não me queria Por perto Mas já te perguntou Quer saber como estou Sou mil vezes melhor do que você deixou Vai, vai E o mundo girou Girou, girou E você roubou Rodou 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 E o mundo girou 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 E você rodou 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 Fala aqui, turno Sou fã das asas que o mundo dá E não Por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudade, vai continuar Diz a fé, inventa pra outra as suas mentiras Amado meu sorrido, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração, aprender A se afastar de quem não me queria por perto Mas já me perguntou Quer saber como estou Tome o bem Atenção que tá solteiro, joga a mão pra cima E o mundo girou Girou, girou E você rodou, rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Música É hora do sarro, aproveita que essa música tá apagada Daqui a pouco a gente aceita ali Vai Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhar E alguns abraços que me dê E o que vai ser de mim Se o meu assunto que não mudar Minha cabeça não vai mudar Tô com, tô com E que se dá? Se eu mudei você, não vim Eu só queria ter você com medo Mas você se liga É tipo um vício que não te mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua, o que ele é sorriso A culpa é minha por me apaixonar Canta aí, vai! Ô bis, aqui eu não tô falando com você É nada Se você ainda não continuar Ô bis, eu não tô falando com você E ninguém quer que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei em você Ei, que céu, prega a mão do canto Ei, DJ Dinho, júri da ração Meu irmão, tamo junto DJ Dinho, a mídia de São Lourenço Exagerado sim Sou mais você Sobrevivo de olhar Em alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim Se o meu assunto que não mudar Minha cabeça não ajuda Loucura 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 E que se na minha, minha postura Se eu mudei, você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Tenta aí, vai! Loucura Que eu não tô falando com você Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Loucura Que eu não tô falando Me diga o que é que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu invitei Você Pelo aqui Foi dessa galera a última hora Daquele jeito, meu filho Só enxeram e derramamam, papai Cuida! Vai, vai, vai! Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou bom Vou sair também aí, viu? Desculpa, menina É só lhe falar Tô afim de você Se não tiver Vai, vai! Eu, riado Onde é essa Sua Pequinha de balada E dar outro gosto Pra essa Sua Vai, vai! Mas dois não tem Se é com você vai Com o rio Ali bem Seu coração é bem E o meu é seu também Vai, vai! Com o rio É só seu Pequinha de balada E dar outro gosto Pra essa Sua Boca de ressata Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se deslovar Você vai Com o rio E ande bem Seu coração é meu Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se deslovar Você vai Com o rio Com o rio E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vamos lá, liguinho, vai! Pra essa apaixonada É assim, ó Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo E quebrando Outra promessa Eu tentei Eu tentei Não trocar mais do seu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa Você é o problema que eu quero Sabendo que eu não consigo Resolver Resolver Eu não medo que não vou te chamar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Vai! E sabe o que você tem? DJ Dinho A mídia de São Lourenço Você acorda a bamba Que eu aprendi a andar E sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem É só me deixar rir Porque sabe que eu vou contar É lá, meu filho Tamo junto Cuida! Você é o problema que eu quero ter Deixa eu saber Que eu não consigo Resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar E sabe o que você tem? Você acorda a bamba Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral E sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem É só me deixar rir Porque sabe que eu vou contar DJ Dinho Estourado Tamo junto DJ Dinho Não é meu filho Bora Fala o som Segure E aí meu filho Vá lá lá vai Cuida! Eita porra O nome da Ana Fiona Com o índice dois serviços Trabalhando tudo aí É só trabalhar Só vir me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois tem que notar Você vai me odiar Mas eu vim te contar Mas o tempo eu me perdi No meio do seu lar Mas a família é tão bonita Já tive isso na vida Se eu continuar Obrigado Ela te ama de verdade E a culpa foi minha Minha ressurçabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Você E o preço Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não tem lá DJ Dinho A mídia de São Lourenço E o preço Vem cá Vem cá Vem cá Essa aqui é fã De verdade Ninguém Amante não vai ser fiel Amante não As alianças em velho Essa aqui é fã Ainda trouxe as duas filhas Foi o doceiro pra cá Obrigado pelo carinho Meu leitão Coração Muito obrigado Aí tá certo Aí Fica o ciúme não Viu? Vá Só vi me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Obrigado meu amor Valeu pela presença Obrigado meu mãe Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida Se eu continuar assim Sei que não vou ter Mas tinha De verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que Ninguém me respeita Nesta cidade Amante não tem lá E o preço que eu pago É nunca Sei Ninguém me respeita Nesta cidade Amante não vai ser fiel Amante não se aliança em velho Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Amo você Preciso saber Se você Se você Já me esquecer Te recordar Só quero Falar Que meu coração É ser Se é difícil Perdoar Esse alguém Que te fez sofrer Esse alguém Que te fechou Mas Eu vou até o fim Prazer de volta O grande amor Pra mim Não posso dizer Meu Se não Se eu te perder De vez Eu não vou aguentar Não posso dizer Se não Eu vou chorar Se não Eu vou sofrer Se eu te perder De vez Eu não vou aguentar Eu vou Morrer Ontem chorei No meu quarto Ao ver seu retrato Lindo Na parede É tanta saudade Que no peito Me invade amor Dito o seu nome Tento lhes passar Mas não sei Como me fugir Se você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Toco o pai E salvo Novamente Pra te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me desci Com você Vou ser feliz Canta aí Vai É com você Eu sou completamente louco Eu não consigo nem pensar Em solidão E aí E aí E aí Eu sou assim A você E aí E aí Eu dou Foi no sonho Viverão Um atras Quatro semanas De amor Em noites de luar Sobre a luta De estrelas Eu e você Seu nome eu me servi Na areia A onda do mar Apagou Enganada quando o sol A saudade Se engana Meu coração Te amo Não esqueça Se o som não acabou Eu não Ficar Eu não Eu não Ficar Eu não Sozinho Quando o inverno Chegar Mas quando o sol Nascer Vai ser Pra mim Eu e você Eu e você Eu e você Eu posso Eu posso fazer O que quer Eu posso dizer O que penso Até ninguém Que mande em mim Eu e você Vai ser Você Cachorra Já passei Já passei Já passei Na sua vida Em minha vida É É A liberdade Ele está aí Está aí Ele está aí Se ele quiser sair Eu sinto Eu vou pro Cabarel Lá de Pau Dário A liberdade tá aí, tá aí Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Não derrubo nada a mim De dedinho, isso é pra você meu filho, vamos cuidar Tudo que é gostoso a gente pensa e repete Amar você vai me ganhar um especial Um amor a dois é muito bom se viver Te amo e dou só você Eu grito seu nome O nosso amor O nosso amor Eu grito seu nome Eu grito seu nome Por isso eu quero e tenho o direito De ter você Por isso eu grito seu nome Eu grito seu nome Eu grito seu nome Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu grito seu nome 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 Aqui o show de clube, papai Lá de luzes Aqui o nóis Não é ria assim, papai, não confunda, não Sergente Estilo e CD Cuida, né? Alô, vida, ração E foi pro baile muito louca Que desenvolveu Ela só tem 18 Foi pro baile muito louca Que desenvolveu Que vai acontecer Vai, vai, vai da PT Vai, vai, vai Vai da PT Vai, vai da PT E mistura o tequilo com a QNVQ Vai, vai da PT Vai, vai da PT Eita, mistura o tequilo com a QNVQ Vai, vai da PT Vai, vai da PT Vai, vai da PT Vem pro baile muito louca Que desenvolveu Ela só tem 18 Ela só tem 18 anos Vai, vai da PT 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 E mistura o tequilo com a QNVQ Daquele jeitinho Daquele modelo Vai Vai, vai da PT 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 Sexta-feira rotineira Eu vim meu brasear Zap, zap, tocou Woppa, posse, recusar Whisky, cama, boxe E o sexo colar Tira o pecado Atenção Vai, vai Senta 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 Senta, porra, vai Senta, porra, vai Senta, porra, vai Vai Tá vestido, Galícia Rotação 45 Quebra Se rolar, se rolar Já fiz uma turma Marcelo, Júlio da Ração Tamo junto Parabéns, meu irmão Que Deus abençoe Tamo junto Já fiz uma turma De motel Sentado em cima do banco Tem a possibilidade Vem com o vestido Levantando Sarrando 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 Já te falei que ela é forte Quero tua experiência Vai tomar de costas 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 Essa lovinha é terrorista Olha o que ela faz no vale funk Essa lovinha é terrorista Olha o que ela faz no vale funk E é muito explosiva Não mexe com ela não Muito explosiva Não briga com ela não Olha Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Chão, 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 chão Hoje é o aniversário do meu parceiro Júlio da Ração Nos abençoe, tamo junto, irmão Padre Luzito Atenção, menina Atenção, menina Atenção, menina Atenção, menina Tem que rasgar Atenção, menina Atenção, menina Atenção, menina Atenção, menina Atenção, menina Vem só, vem só, vem só Tá saudando, tá saudando, tá saudando, tá saudando E vai só Só, 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 só justa, só, 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 só Costa do sonho to jomé Eu tô maluco, é, eu tô maluco Torcida do esporte, joga a mão e faz aí E faz o sinazida Faz o sinazida Só nós doido e tudo carro, convido e tudo fechado Só relante e me brilhando o sol Eu já falo o que eu faço, a noite faz eu sei Te pegar no mar Quando eu derre o nariz E quando eu derre o nariz Quando eu derre o nariz Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, vai Balança a cabeça E quando eu derre o nariz Só nós doido e tudo carro, convido e tudo fechado Só relante e me brilhando o sol Eu já falo o que eu faço, a noite faz eu sei Te pegar no mar Quando eu derre o nariz Quando eu derre o nariz Quando eu derre o nariz E quando eu derre o nariz O nariz Na forma do seu frio da lãiz Quando eu derre o nariz Vai, toma Vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, vai Balança a cabeça, vai, vai Agora eu quero ouvir o solinho dessa guitarrinha aqui, safadinha, meu filho Vai, Legui Mila, bom dia Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Ah, esse tom de nós eu reconhei Misturado em medo e desejo Tô aplaudindo de me ligar Eu pensei que só estava limitando Com a loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Isso aí, vai Isso aí, vai Há um tempo a gente se penebrou Por conta de outra pessoa E só dá pra saber Isso aí, vai DJ Dinho A mídia de São Lourenço A ti, vai, toma, vai Se eu soubesse abençoar Quando eu sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Se eu soubesse abençoar Todos os tempos fomos bons amantes Por todos os tempos fomos bons amantes É o fim daquele medo vovô E tanto amor amado A gente se perdido à dor Por vontade de outra pessoa E só dá pra saber se acontecer Só quem tá apaixonado e sofrendo por amor Canta aí Se eu soubesse abençoar Do fundo eu sempre fomos bons E na hora que eu te beijei O que? O que? O melhor que eu te beijei Massa! Tinha até a dor Do fundo eu sempre fomos bons amantes Do fundo eu sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo vovô É o fim daquele medo vovô Vamos lá, druzinha Puxa mais um Que é nóis do filho Joga na pegada do Jomé Cuida, Leguim Vai Vai Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problema Mas você sabe que eu sou pau Arrasou, arrasou, arrasou Sou esse cara que você está vendo Sou problema E o bolo ciumento Mas você sabe que eu sou foda Atenção meninas Quebra Vai 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 Joga no sorrinho do papai Não é R.S. papai O menino é bom Bora para o som Te burra Eita porra Atenção menina A senhora fecha Foi difícil Pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente brilha Que vê que mais se ama Não esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil Pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente brilha Que vê que mais se ama Não esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou problema Mas você sabe Olha aí Por isso que me ama Sou esse cara que eu sou um cara Sou problema Bora Jogê Segura Segura meu filho O menino é bom Tá pesadão Tá pesadão Foi difícil Pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente brilha Que vê que mais se ama Não esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil Pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Que eu sou um cara bacana Quando a gente brilha Que vê que mais se ama Não esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou problema Mas você sabe Que eu sou foda na cama Por isso que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou problema E eu vou ciumento Mas você sabe Que eu sou foda na cama Por isso que me ama Vai Vai Olha o estrela, o CD Chorotu, tamo junto Estrela, o CD Segure Segura aí, segura aí Paraguinto É o M Seu amor Pegou Seu batendo a góse Com o teu amor Tocante Atenção, meninas Vai É que dança o negócio É que dança É palim, palim Estorou, tá tomando Sempre fui guerreiro Passando E me defendo Coração perdeu A luta Assim A vez Bebê Olha aí Eu estava procurando você, amiga Vem pra cá, vem Vem para a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar conselho Quero ir no arrasou Calma Vem pra olhar Vem pra te olhar Vou te falar Fui a lona Com o seu Segura aí Você batendo a góse Com o teu amor Tocante Que entendinho A mídia de São Lourenço Vem a dona Fui a lona Porque eu Seu amor Pegou Você batendo a góse Com o teu amor Tocante Vem a dona Fui a lona Porque eu Segura aí Sempre fui guerreiro Mas sou de primeiro Me defesa Coração perdeu A luta Assim A BGVD Idade Solteiro Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama Juntos coladinhos Me beijam A noite inteira Assento na banheira Vou te dar conselho Quero ir no início Até Bola de ouro Pisa, amor De água Cheira a fumaça Meu filho Vou te falar Fui a lona Com o seu Seu Viveu a dona Fui a lona Porque Vai Quebra Ah, eu vou cabelo desse agora Eu já sá Vai Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Vem com nós Vem com nós E ela me cantou Com a dancinha Que disse Tem o poder De Canadá Fiquei naquela rodada E sabe como é que é Tamanha confiança Que tinha aquela mulher Vem que eu vou Vem que eu vou Vem que eu vou Mostrar E paralisar Vem que eu vou Vem que eu vou Monde Com a sarrada no ar Torcida do esporte E sabe o show Eu quero, quero, quero Ver você Você paralisar Uma sarrada no ar Eu quero, eu quero ver você Uma sarrada no ar E ela me cantou Com a dancinha Fiquei naquela rodada E sabe como é que é Tamanha confiança Que tinha aquela mulher Vem que eu vou Vem que eu vou Vem que eu vou Mostrar E paralisar Vem que eu vou Olha DJ Dinho A mídia de São Lourenço Isso aqui tá solteiro Quá, 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 quá Eu quero Bora sim Tu mudou Tu mudou Já muda Bora vencer Vamos ver bem Bistinho Ô bistinho Bistinha Tá lá tirando o que Uh Uh Tenta Us Dinda Tenta Tenta Tenta